O Ministério Público divulgou o resultado da operação Ir e Vir, que verificou a situação dos ônibus do transporte urbano aqui na cidade. Vamos saber os detalhes com o repórter Pedro Corsini. Olá Pedro, boa noite. Oi Leal, boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Paranaíba. Foram dois dias de fiscalizações do Ministério Público do Estado, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e com o auxílio do PROCON Estadual. Vamos então a este balanço. Durante este período, foram 82 ônibus fiscalizados. Desses, 68 ônibus irregulares e 14 ônibus regulares. Foram feitas 12 interdições. Além desses, em 5 ônibus da Autotrans, foram constatadas superlotação dos veículos. Em 10 ônibus da Sorriso de Minas, que foram vistoriados, apenas os acionadores de emergência das portas estavam com alguma falha. Nestes 10 veículos, equipamentos então não funcionavam. A ação é mais uma fase da Operação Irivir, que visa verificar a eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na prestação de serviços realizada pelas empresas na cidade. Em nota, o Sindicato das Empresas e as Empresas de Transporte Urbano da cidade informaram que vão então regularizar estes veículos o quanto antes. e que, para este ano, está prevista a instalação de 57 novos veículos aqui na cidade de Uberlândia Leal. Ok, Pedro. Muito obrigado. Boa noite.